Você sabia que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino já garantiu a vaga para as Olimpíadas de 2024 em Paris e também para a Copa do Mundo de 2023? Tudo isso graças ao octacampeonato da Copa América, conquistada no último mês de julho. Fica comigo que o quadro Mulheres no Esporte começa agora! Desde a primeira edição de 1991, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino ficou apenas no ano de 2006 sem o título, conquistado pela Argentina. Uma supremacia que vem se confirmando ano após ano, que mesmo longe do ideal, reafirma seu país com melhor estrutura para a prática da modalidade. O segundo título da Seleção na Copa América ficou marcado pela campanha de 42 gols que contou com a Ledara Sissi como artilheira e grande capitã. Já a decisão do tricampeonato ficou marcada pelo placar elástico de 7x1 contra a Argentina. Como atual campeão, o Brasil só entrou na segunda fase em 2003, confirmando o título com uma incrível goleada de 12x0 para cima da Colômbia. Em 2010, o pentacampeonato foi liderado pela maior jogadora da história, a Marta, que foi artilheira do torneio. Como atual campeão, o Brasil só entrou na segunda fase em 2003, confirmando o título com uma incrível goleada de 12x0 para cima da Colômbia. Em 2010, o pentacampeonato foi liderado pela maior jogadora da história, a Marta, que foi artilheira do torneio. O Exa veio guiado pela artilheira e sempre lendária Cristiane, que marcou seis vezes na competição de 2014. E em 2018, o título veio de forma invicta, dando destaque ainda mais à soberania da seleção no maior torneio de seleções do continente. Já o Okta, que garantiu a seleção nos próximos torneios de nível mundial, veio na vitória por 1x0 sobre a Colômbia, justamente na casa da adversária. Com o título, o Brasil vai disputar a finalíssima contra a Inglaterra, que ganhou a última Eurocopa feminina. E você, gostou de acompanhar um pouquinho sobre o octacampeonato do Brasil na Copa América Feminina? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau!